Peraí, peraí, peraí! Vocês querem saber sobre os casamentos mais rápidos do mundo? Então, senta aí e segue a vinheta! Bom dia, boa tarde, boa noite, galera! Eu me chamo Gort, e se você tem gostado do canal, deixe seu likezinho aqui, comenta aqui embaixo, se inscreve, e hoje a gente vai falar sobre os casamentos mais rápidos do mundo. Afinal de contas, né? Quem nunca teve um conhecido, ou conhecido de um conhecido, que já teve um casamento gastular, 100 mil reais, 200 mil reais no casamento, o casamento não durou nem 2, 3 meses. Então, nesse vídeo, os casamentos são até mais rápidos do que isso, ou seja, o soldado voltou à guerra logo, né? Não teve essa. Mas, então, senta aí e bora pro vídeo! Em março de 2019, Nicholas Cage pediu a anulação do seu casamento, que tinha acontecido 4 dias antes, ou seja, os dois ficaram casados por um total de 4 dias apenas. Outro casamento relâmpago foi o da Britney Spears e o amigo dela de infância, Jason Alexander. A união durou apenas 55 horas, ou seja, em 55 horas, o soldado já voltou pra guerra. Então, tudo parecia lindo no casamento de Ed Murphy, até que o ator percebeu que poderia estar caindo em um golpe do baú. Então, o matrimônio dele e da Tracy Edmunds teve uma validade de apenas 2 semanas. Tudo bem! Sua mãe é tão gorda que precisa procurar no mapa pra achar o meio da bunda! Tudo bem! Tudo bem! Sua mãe é tão gorda que depois de transar eu rolo duas vezes e ainda fica em cima dela! A tua mãe é tão gorda que caiu no Grand Canyon e ficou entalada! A mãe do Reg é tão gorda que vai pintar as unhas na oficina de automóveis! Na oficina! A diva do Pop Cher e o fundador da The Almond Brothers Band foram um casal no civil apenas por 9 dias. Esse par deu muito o que falar na época, mas o que realmente levou eles aos holofotes foi o casamento relâmpago que tiveram. A união da atriz e do astro da NBA durou apenas 9 dias. Taísa Fersosa e Joaquim Lopes namoraram por mais de 5 anos e resolveram oficializar o namoro em 2009. Eles juntaram as escovas de dentes, se casaram na igreja, mas uma semana depois, logo após a lua de mel, já estavam separados. Dennis Hopper informou que logo no início do casamento com a noiva Michelle, ela fez uma pergunta pra ele. Ela perguntou se ele já considerou se suicidar alguma vez. Não deu outra, o casamento durou só 8 dias. Eu devo ter saído pra ir ao carnaval 6 ou 7 vezes. Nunca fui além da fronteira do estado. Esse casamento possivelmente define o segundo lugar da lista. A atriz de Riverdale, Rob Givens, foi casado com seu instrutor de tênis por apenas 1 dia. Esse foi o campeão dos casamentos rápidos. O soldado voltou à batalha em apenas 6 horas de casado. Isso mesmo, 6 horas. O que aconteceu foi que ele ficou trancado do lado de fora do quarto da oraiite à lua de mel. Ele ficou tão transtornado, tão irritado com a situação e resolveu se separar depois. Então, pessoal, por hoje é só. Se você tem gostado do canal, se inscreve, deixe seu likezinho, comenta, compartilha com a família, com os amigos. E até a próxima, hein? Valeu! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho